Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil! E é muito legal ver a juventude aqui, porque vocês nos dão ânimo, empolgam, vão à luta e muitas vezes nos puxam sempre para ir mais a frente. Portanto, defender o direito de Lula ser candidato em 2018 é defender que as saídas que nós precisamos construir no Brasil e para o mundo, para essa crise que nós vivemos, são saídas profundamente democráticas, são saídas que envolvam trabalhadoras e trabalhadores na construção de novos rumos. Que eles acham que nós vamos aceitar uma segunda fase do golpe, o impedimento da candidatura do Lula, Manuela, e vamos ficar parados. O recado que a gente tem que dar aqui de Porto Alegre para eles é o seguinte, se vocês querem apostar na irresponsabilidade dobrada, se querem colocar o país na instabilidade política, venham porque nós estamos prontos para lutar nas ruas desse país, o povo brasileiro está pronto para resistir, para não aceitar. Para nós, esses três dias que antecedem e que acontecem o julgamento do ex-presidente Lula, precisam ser dias marcados pela resistência. E como a nossa geração tem responsabilidade com a luta que o nosso país vive, a UNE não se calou, o lugar da UNE é ao lado da democracia e ao lado da luta política do nosso país.